Agora vamos falar de cultura? Você já sabe o que vai fazer aí no fim de semana? Prepara papel e caneta que a gente te dá dicas do que fazer no fim de semana na nossa Agenda Cultural. Hoje à noite tem show do Legião Urbana Cover no Jombu na Lagoa da Conceição em Floripa. A geração Coca-Cola mais atual vai poder sentir um pouco do que era a energia dos shows ao vivo do Legião. É a partir das 10 horas da noite. Também hoje tem espetáculo no Teatro Álvaro de Carvalho Taque, bem no centro de Floripa às 8 horas da noite. As vidas de um homem só trata sobre identidade de gênero e sexualidade, assuntos polêmicos. E o elenco tem um convite especial para você. Vamos rever o que é ser homem com o roteiro e direção de Tibo Alfante. E grande elenco. Vem pro teatro! Vem pro teatro! E os eventos de Páscoa continuam. No sábado tem parada de Páscoa em Blumenau. O espetáculo começa às 5 horas da tarde no Parque Vila Germânica. Personagens da celebração, como o Coelhinho, distribuem abraços para todas as crianças. Além disso, tem até o dia 21 de abril a Osterdorf, com muitas atrações para todas as idades. Em Blumenau também hoje tem show inédito. A dupla Ana Vitória chega à cidade com uma turnê única e exclusiva para apenas 25 cidades do Brasil. No estilo acústico. E claro, elas não vão deixar de cantar um dos principais sucessos que a música perdoa. É a partir das 9 horas da noite no Teatro Carlos Gomes. E não se engane.